Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia, e vamos aqui falar um pouco sobre a vitória por 2-0 que o Benfica teve perante o Aroca. Era um jogo para a taça da Liga, um jogo fora, primeiro jogo, o Benfica ganhou, tem primeiro lugar no grupo, uma boa vitória, uma vitória importante numa deslocação a um campo tradicionalmente difícil, principalmente devido ao estado do relevado, que parecia realmente um batatal, não estava nas devidas condições para os verdadeiros artistas apresentarem-se em campo, mas a verdade é que apesar da contrariedade, de ser um jogo fora, de ser um jogo num relevado, pesado, difícil, em más condições, apesar disso, e apesar do Benfica haver de um resultado negativo no campeonato, o Benfica apesar disso tudo, dessas contrariedades todas, apresentou-se bem, apresentou-se saudável, apresentou-se uma equipa saudável, madura, que soube superar este adversário, que foi um adversário competente, chamado Aroca. Antes de mais, e ponto prévio, dar os parabéns aos adeptos, que realmente numa semana onde tínhamos visto lenços brancos no estado da luz, os adeptos não se amedrontaram, apareceram em massa no estado da Aroca, numa deslocação ao norte do país, e apoiaram a equipa do Benfica do início ao fim, era audível, através da transmissão televisiva, era audível o apoio dos adeptos. Portanto, acho que os adeptos estão de parabéns, apoiaram a equipa e o resultado está à vista, vitória do Benfica por 10-0, uma vitória inconstitável, justíssima, onde a equipa foi muito consistente. Bom, agora aqui, começando por falar do 11 inicial, o Benfica apresentou 3 centrais, e quer dizer, eu não posso criticar os 3 centrais, porque eu há duas semanas, ou mais, que anda a dizer que o Benfica deve apresentar o esquema com 3 centrais. Atenção, não confundi 3 centrais com 5 defesas. Portanto, uma coisa é jogais com 3 centrais, outra coisa é jogais com 5 defesas. Eu já há algum tempo tenho estado a defender que o Benfica devia apresentar esta tática. E porquê que eu digo isto? Porque o Benfica não tem nem um lateral esquerdo, nem um lateral direito que convençam. E nessa medida, mais vale jogar com 3 centrais, porque estás a jogar com 2 laterais que não aparecem em campo, é jogar com 2 jogadores a menos. E por esse motivo, eu apelei aos 3 centrais. Obviamente que se o Roger Semido utilizasse outra tática qualquer, teria o meu apoio na mesma, mas eu era favorável a esta tática. E, portanto, obviamente que agora não posso vir aqui dizer que era contra esta tática, porque não seria verdade. Portanto, eu defendi esta tática há duas semanas ou mais atrás. E, portanto, acho que a tática resultou. Não critica esta opção. Acho que a equipa apareceu fluida, apareceu consistente, apareceu madura, apareceu com boa visão de jogo. Portanto, os jogadores estavam compactos, estavam a fim entre ajuda. E viu-se o Benfica ali a ganhar bolas divididas que não ganhavam nos jogos adversários. Portanto, não posso criticar esta tática, porque funcionou e porque também eu próprio a defendi. Portanto, seria um contra-assidência enorme. O Morata é um jogador que esteve bem, merece a titularidade. E aqui a questão do João Neves e do Orsons. Eu não vou entender, eles não estão a jogar como defesas direitos. Nem como defesas direitos, nem como defesas esquerdo. Estão a jogar como médios-ala, que é diferente. Uma coisa é tu jogares com o João Neves ao Cox, ou o João Neves ao Freddy Cosmos como defesas. Não é o caso. Eles estão a jogar como médios-ala. São médios que compensam, no momento defensivo, o lado direito e o lado esquerdo, respectivamente. Mas eles são médios, são armadores de jogo, são jogadores que vão jogar no meio-campo. Mais encostado à direita e mais encostado à esquerda, mas que no momento defensivo fazem a compensação. É assim que eu vejo a posição dos dois jogadores em campo. Portanto, nada a contestar. Sei que o João Neves, encostado à direita, aparentemente pode causar alguma frustração, porque o João Neves é dos melhores jogadores do Benfica, mas sempre o meu lugar da equipa e se a equipa funciona assim, pois fica assim. Obviamente, para mim, também não seria o João Neves do lado direito. Eu colocaria o João Neves no meio-campo e colocaria, eventualmente, aquele jovem, o Gouveia, no lado direito. Mas entendo o Roger Smith, porque, de facto, por um lado, colocar o Thiago Gouveia poderia ser arriscado, porque ele não tem a dinâmica defensiva e o João Neves já tem experiência a jogar pelo lado direito, no momento defensivo, na equipa B. Ele, na equipa B, inclusivamente, chegou a fazer jogos como defesa e direito, o João Neves, que não jogou a defesa e direito, atenção, ele não jogou a defesa e direito neste jogo, jogou como médio direito, mas ele tem essa rotina de defesa e direito, basicamente é isso que eu quero dizer. E, portanto, entendo a opção do Roger Smith. E entendo que, de facto, também para o João Mário do lado direito, o João Mário talvez não tivesse o andamento para fazer o corredor todo, e, portanto, entendo a opção para o João Neves, que acabou por ser dos melhores jogadores em campo. Inclusive, teve muito em jogo, teve sempre presente nos momentos ofensivos e defensivos da equipa e foi que, apesar de tudo, apesar de jogar pela direita, foi dos melhores jogadores em campo, no meu entender. Portanto, vamos aqui dizer ao Onze, antes de mais... Aliás, antes de mais, há que dizer que, por vezes, os adeptos podem não acompanhar o Benfica tão de perto, é normal, cada pessoa tem a sua vida e é normal, apenas quer recordar que o Cox está lesionado, que o Musa está com uma amiga de Alite e que o Neves também está lesionado. Portanto, estes três jogadores não jogaram por causa disso. Agora, dizendo o Onze, Trubin, na baliza, Morato, Otamendi e António Silva, o Tredente de defesas centrais, acho que também não há dúvidas, o Tomás Aruz, também é um jogador que merece a sua oportunidade, mas estes três são os melhores, e, tendo em conta que o Benfica vem numa sequência negativa, é importante para os melhores. Apesar de estar-se a Liga, se é para rodar os jogadores, mas, tendo em conta o contexto, temos num momento negativo, é bom para os melhores jogadores em campo, para ganhar rotinas e para ganhar dinâmica de vitórias. Portanto, este Tredente faz todo o sentido. Freddy Costas, João Mário, Florentino e João Neves no meio-campo, sendo que o João Neves e o Freddy Costas estavam à esquerda e o João Neves à direita, mas do meio-campo. E Gonçalo Guedes, Di Maria e Rafa compunham um ataque móvel. O Benfica, na primeira parte, criou inúmeras oportunidades, quer dizer, dominou o jogo completamente, do início ao fim da primeira parte, criou inúmeras oportunidades, tantas que, enfim, nem dá para estar aqui a enumerá-las. A verdade é que, no momento da finalização, no momento de rematar à baliza, a coisa acabava por não acontecer. O Benfica, perdulário, quando rematava era remato espalado ou frouxo. Enfim, o Benfica criava, mas não concretizava. Essa foi a grande lacuna do Benfica da primeira parte. Apesar de tudo, Di Maria acabou por marcar e inaugurar o marcador, aos 26 minutos, salvo erro, num livro muito bem executado. E, portanto, apesar dos pesares, o Benfica marcou um golo na primeira parte. A vitória, na primeira parte, era justíssima e só pega por escassa. A questão do Gonçalo Guedes como ponta de lança não me choca. É um jogador que, de facto, dá aquela dinâmica de pressão alta, dá aquela dinâmica de recuperar bolas. Lá na frente do ataque, eu vi o Gonçalo Guedes a recuperar bolas na frente com frequência. Portanto, falta só ali o momento da finalização. O Gonçalo Guedes conseguia aparecer, conseguia desmarcar-se. E, portanto, tem o mérito de, pelo menos, aparecer. E dou-lhe esse mérito. Eu prefiro um jogador que aparece e que falha do que um jogador que não aparece. Ele apareceu, ele tentou, deu dinâmica ao ataque e, portanto, não me choca. Eventualmente, o Guedes, se não for ponta de lança, poderá jogar pela direita ou pela esquerda. É um jogador que, futuramente, quando ganhar a ritmo de jogo, que ele teve seis meses para a salvo erro, é um jogador que, com certeza, irá conquistar o lugar. Não sei em que posição, mas é um jogador que, parece-me, poderá ter lugar neste Benfica, sem dúvida alguma. A segunda parte foi mais do mesmo. Benfica dominador, Benfica por cima, Benfica a criar oportunidades. Rosa Smith acabou por fazer várias substituições, salveu-lhe aos 66 minutos, portanto, alterou a frente de ataque, colocou o Artur Cabral, colocou o Thiago Ové e o TxTed, e acabou por ser recompensado. Mas, antes disso, há que falar aqui de um gol que foi no lado da Benfica, pouco antes da substituição. Nomeadamente, o Di Mário faz um excelente passe para o João Mário. O João Mário marca um golo, que era um golo que até o poderia motivar, porque o João Mário está, num momento, de forma negativa. É verdade que marcou no último jogo. É verdade que é um jogador que foi importante na época passada, mas é um jogador que está a perder muitas bolas. Eu não me importo que o jogador perca bolas. A questão é a forma como ele está a perder as bolas no meio-campo, que é diferente. Ele está a perder bolas simples no meio-campo. E aquele golo era bom para motivá-lo, para trazê-lo para a equipa, para dar aquela dinâmica que ele teve o ano passado. O que acontece é que o golo foi no lado. E eu não percebi porquê. Já me disseram que foi porque estava fora de jogo. Mas, tipo, ele estava fora de jogo. Reparem bem como o Di Mário teve que rebobinar a fita para trás para rever um fora de jogo. De facto, havia um fora de jogo. Mas o fora de jogo foi muito antes do golo. Muito antes, quer dizer. Obviamente, se tu rebobinares a fita para trás, vai desencontrar o fora de jogo em qualquer altura do jogo. Mas, quer dizer, temos que perceber se faz algum sentido anular aquele golo, tendo em conta que o jogador que estava fora de jogo foi muito antes do golo do João Mário. Mas muito antes mesmo. Ah, as regras são assim. Epá, se as regras são assim, estão mal feitas. Qualquer dia não há futebol. Qualquer dia vai-se só andar a fita para trás, para trás, para trás, para trás, até encontrar um fora de jogo. Epá, não me parece que isto seja bom para o futebol andar a fita tanto para trás para ir à procura de um fora de jogo. Agora, voltando à questão das substituições. Mudou a frente de ataque. Portanto, tirou Rafa Guedes e Di Maria. Entrou TxTed, Arturo Cabral e Thiago Veil. Musa, como eu já vos disse, estava com uma amiga da Lita. Era previsível que não jogasse este jogo. E Arturo Cabral acabou por marcar um golo. Portanto, parte de trás do meio-campo, com dois jogadores a fazer-lhe a perseguição, dois ou três jogadores. Manteve, fez-se valer o seu cabedal, manteve-se e teve a frieza necessária para correr desde atrás da linha do meio-campo até à zona de finalização, até à grande área. Teve a frieza de, mesmo assim, conseguir finalizar com qualidade. Porque uma coisa é tu estar na área e finalizares. Outra coisa é tu correres aqueles metros todos e ainda tens a frieza de saber decidir o lugar certo e o tempo certo para rematar e fazer o gol. Portanto, um grande golo do Arturo Cabral que entrou muito bem no jogo e gostei de o ver e acho que o Arturo Cabral, quando começar a ganhar forma física, poderá ser uma mais-valia. Portanto, ele entrou agora na segunda parte, já com a defensiva adversária desgastada e conseguimos ter a proveito do Arturo Cabral. Espero ver mais no futuro do Arturo Cabral porque realmente precisamos de jogadores que finalizem e esta foi uma boa finalização. Precisamos também de mais bola na área, precisamos que a equipa jogue mais para o Arturo Cabral para ver se ele começa a aparecer. E desta vez apareceu e esteve muito bem. Tiago Oveia, algum individualismo, mas é normal, tendo em conta a idade e tendo em conta a irreverência do jogador, ele quis mostrar serviço, teve alguns bons lances, outros maus, mas em termos gerais, gostei do Tiago Oveia, acho que é uma boa notícia, temos aqui o Tiago Oveia que é bom jogador e só tenho pena também não temos o TxTed que acabou por ser emprestado, TxTed não, o Shieldro que acabou por ser emprestado e eu acho que neste esquema tático poderia ser muito útil também para refrescar o ataque, uma vez que o Shieldro é um jogador também jovem, rápido, dinâmico, poderia ser ali, de certa forma, um bom complemento para entrar numa segunda parte ou para... Mas enfim, temos de contar com estes jogadores que temos. Entrou também o João Bernard, entrou o Henrique Araújo, o Tomás Araújo aliás, e às vezes perguntam-me assim, ah, porquê que os jogadores entram a um minuto do fim, neste caso o Tomás Araújo entrou a cinco. Há uma coisa que chama, eu não sei se o futebol ainda funciona assim ou não, mas há uma coisa que chama prévio de jogo e portanto às vezes tu colocares um jogador, mesmo no final, já que o jogo ganho, é para o jogador ganhar o prémio de jogo, para ganhar o papel, digamos assim. No caso, ele entrou a cinco minutos do fim, mas com o tempo de compensação não me parece que tenha sido apenas para ganhar o prémio de jogo, foi para dar-lhe minutos, para lhe dar-lhe tempo, e o Tomás Araújo no fundo merece esse tempo de jogo. Portanto, em termos gerais, vitória justa do Henrique, que peca por escassa, numa equipa que demonstrou maturidade e demonstrou frieza nos momentos-chave. Portanto, temos que recordar que o Henrique jogou num campo completamente degradado, num campo que parecia um batatal, portanto, uma plantação de batatas, estava muito mal tratado o jogo, e normalmente os jogadores com habilidade têm dificuldades em jogar nestes campos. Uma palavra também da preço para o Oroca, que fez um bom jogo, acho que o treinador do Oroca montou bem a sua equipa e principalmente uma boa resposta na segunda parte, eu penso que a estratégia do Oroca passava por ser um espelho do Benfica, espelhar o tipo de jogo que o Benfica fez, tanto que o Oroca, na segunda parte, também adotou uma tática semelhante do Benfica e tentava fazer pressão alta, tentava fazer aquilo que o Benfica faz, espelhar em que mudar o Benfica. Acho que poderia ter resultado, mas o Benfica esteve muito forte esta noite e mereceu completamente a vitória. Eu sei que esta tática não é do agrado, se calhar, da maioria dos adeptos. Também não é a minha tática preferida, mas tendo em conta o contexto, eu defendi esta tática há muito, há alguns tempos atrás e parece-me que funcionou. Objetivamente parece-me que funcionou, pelo menos neste jogo. Gostaria de ouvir a vossa opinião em relação ao jogo, em relação à tática e em relação ao resultado e a vossa expectativa também para os próximos jogos. Os próximos jogos do Benfica serão, vamos aqui ver, eu acho que é já contra a Real Sociedade. Não, contra as Chaves no sábado, fora, portanto mais um jogo fora, uma deslocação às Chaves, no sábado dia 4, depois no dia 8 temos uma deslocação à Espanha para jogar contra a Real Sociedade, depois vamos jogar contra o Sporting no Estado da Luz, no dia 12, portanto temos aqui um ciclo de 3 jogos muito complicados e depois vamos ter uma paragem novamente e esperamos que nestes 3 jogos o Benfica ganhe os 3 jogos, porque para o Benfica manter-se vivo no campeonato tem que ganhar aos Chaves e ao Sporting para eventualmente superar o Sporting e passar para o primeiro lugar e tem que ganhar também a Real Sociedade para se manter vivo das Champions, portanto para mim o Benfica de facto precisava de uma mudança tática, precisava de uma cara nova e eu para mim acho que o Benfica deve manter esta tática, pelo menos até a paragem, até a nova paragem. Eu sei que os tempos não gostam desta tática, mas o Benfica precisa de alguma coisa diferente. Esta tática para mim mantém-se pelo menos até a paragem e depois há uma nova paragem, há novos tempos para recuperar os jogadores, há tempo para experimentar novas opções, mas para mim eu manteria este esquema até haver manter este esquema. Pessoal, forte abraço, fiquem bem, fiquem à vontade para dar a vossa opinião, já sabem que não são obrigados a concordar comigo, são livres de comentar, até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica!